Olá amigos, deixar mais uma para vocês aí, mais uma informação e agora é sobre comando, tá certo? Para você que é estudante, iniciante e tem suas dúvidas sobre comando elétrico, vou te passar aqui uma informação rapidinha, ok? Ó, contato auxiliar ou de selo, alguns falam contato auxiliar, outros falam contato de selo, quero dizer para você que uma coisa, todo contato que tiver final 1 e 2 é fechado e todo contato que tiver final 3 e 4 é contato aberto, tá bom? E você vai encontrar aí, estou fazendo aqui rapidinho para ver se, você vai encontrar aí em algumas nomenclaturas, você pode encontrar NA, tá bom? Ó, NA ou NO aqui, entendeu? Que aqui é em inglês, normalmente, né? Open, certo? Ou você pode encontrar NF, ó, ou NC, em inglês, aí ó, Close, certo? Normalmente fechado, normalmente fechado, normalmente fechado em inglês, normalmente aberto, normalmente aberto em inglês, não sei se diz normal, 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 Open, normal Close, ok? Tá aí a dica aí para você, não importa, você que está fazendo o curso de comando, não importa, Se você ver lá, 23, 24, ó, 23, 24, aberto, 33, 34, aberto, em alguns contatores que são contatores exclusivamente Para fechamento de contatos auxiliares em comandos elétricos, você pode encontrar lá, 73, 74, não importa, você pode encontrar aqui, ó, se for aqui, 21 e 22, fechado, 41, 42, fechado, não importa, E a simbologia é essa aqui, ó, se você olhar em uma botoeira, se tiver com 1 e 2 aqui, e tiver o simbolozinho fechado, que costuma vir no corpo do bloco de contato, é 1 e 2, e o outro 3 e 4, tá certo? Dando aí só uma força para você aí, que está fazendo comando elétrico, tem lá suas dúvidas, contato auxiliar que tiver os números 3 e 4, é aberto, ao símbolo, ó, Contato auxiliar que tiver final 1 e 2, é fechado, pode ter, pode ter aqui até o número 101 e 102, é fechado, não importa, 3 e 4, final 3 e 4, aberto, final 1 e 2, fechado, beleza? A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, tá bom? É só aí uma dica rapidinha aí, uma informação rapidinha, para você ficar informado, um abraço aí, para os fera, para você que sabe, meus parabéns por dar uma força no nosso canal aí, curtindo e divulgando, para os iniciantes, está aí uma informação que pode ser útil para vocês, um abração aí, até a próxima!